Sabendo que a sequência A, 51x69, e a sequência B, y1923, são diretamente proporcionais. Determine o valor de x menos y. Ai, meu Deus! Sequências são diretamente proporcionais. O que eu tenho que fazer, Renato? Coloco cá? Não, não precisa. Aqui, quando as sequências são diretamente proporcionais, sequências... Deixa eu escrever. Sequências... O problema é de quê? Sequências, né? Diretamente proporcionais. Técnica R, já interpretei. Aí vem a técnica R para eu resolver. Cara, isso daqui cai muito, hein? Presta atenção. O que você tem que fazer? Razões iguais. Acabou. Razões iguais, beleza? Você deve fazer isso. Razões são iguais. Todas as razões vão ser iguais, tá bom? Todas as razões vão ser iguais. Então, vamos lá. Quais razões? Vamos lá. Você tem a sequência A aqui, e aqui você tem a sequência B, beleza? A sequência A é quem? 51, x e 69. Já a sequência B é y, 19 e 23. Maravilha. Zero trauma. Tudo lindo. Beleza? Agora, vamos lá. Eu quero x menos y. Vou até separar aqui que eu quero x menos y. O que eu disse para você de ter razões iguais? De ter razões iguais. Razões iguais vai ficar 51 sobre y igual x sobre 19 igual 69 sobre 23. As razões iguais são essas. Os elementos iguais vão montar razões. 51 e igualar, beleza? Então, olha só. Como é que você vai resolver isso para achar o x e o y? Aqui nessas razões, você só tem uma com número. Então, você vai pegar e vai igualar, beleza? Mas, de cara, já divide. 69 por 23 dá 3. Então, fica... Opa, 51 sobre y igual x sobre 19 igual a 3. Maravilha? Isso daí igual a 3. Choro melhor. Tá? Simbora. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou igualar, ó. Eu vou igualar a primeira. 51. Vou igualar. É tudo igual? 51 sobre y igual a 3. Vou igualar essa daqui, ó. 51 sobre y igual a 3. Vou igualar. E vou achar o valor do y, tá? Como? Aí, a proporçãozinha. Bota 1 embaixo. Multiplica cruzado. Maravilha. 3 vezes y dá 3y igual a 51. 3 está multiplicando. Vai para lá dividindo. Então, isso é 51 dividido por 3. 51, galera, dividido por 3. Isso daí vai dar 17. Então, y vale 17. Maravilha. Achei o y. Aí, você vai falar. Mas, Renato, e agora? Como é que eu faço para achar o x? Ué, simples. Pega aqui e iguala. Pega aqui e iguala. Não tem problema. x sobre 19 igual a 3. Vamos lá? x sobre 19 igual a 3. O que é que eu faço? Coloco 1 aqui. Multiplica cruzado. x vezes 1 é x, né? 19 vezes 3 dá 57. Então, qual o valor do x aí, galera? O valor do x é 57. Pronto. Achei os dois. Correto? Como eu achei os dois, família? O que eu vou fazer aqui nessa bagaça? Achei os dois. O que eu vou fazer aqui? Vou achar o que eu quero, que é x menos y na real. Então, vou achar aqui x menos y. Qual o valor do x, galera? 57. Qual o valor do y? 17. 57 menos 17 dá quanto, família? 40. Então, está aí a minha resposta. 40. Qual é o meu gabarito? Letra D. Marco V da Vitória, letra D. 40. Beleza? Vem cá. Você quer aprender raciocínio lógico-matemático da forma correta para passar no concurso da PMG? Se sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico da PMG. Olha o que você vai ter acesso ao comprar o nosso curso. Você vai ter acesso ao módulo de matemática básica. Vamos te dar toda a base necessária. Por quê? Cai matemática nesse conteúdo. Você vai ter um módulo de raciocínio lógico-matemático. Ou seja, antes de chegar no conteúdo que está no edital, a gente te dá toda a base. Você vai ter um suporte, tira dúvida do aluno, teve dúvida em aula, questão, vai estar lá o suporte para você tirar e a gente vai te responder. A gente te pega pela mão e só te solta lá na frente. E aí entram os bônus. O bônus 1 é um e-book de RLM com 173 questões comentadas em PDF. E o bônus 2, galera, é o cronograma do zero ao gabarito de raciocínio lógico-matemático na PMG e apenas 8 semanas. Isso mesmo. Você vai ter um cronograma, uma rota de estudos para você seguir cada dia o que tem que fazer. E dentro do curso eu te ensino como usar essa rota e é um GPS para você. E em 8 semanas você está pronto para sair do zero e gabaritar. E além disso, o bônus 3, nós chamamos mais 6 meses de acesso. Ou seja, você vai ter um ano de acesso pelo preço de 6 meses. Mas Renato, qual é o meu investimento? Está aí a continha, soma todo mundo. Se você somar todos esses valores aqui de tudo que tem no nosso curso, o seu investimento seria de R$ 947,90, mais de R$ 900. O primeiro salário você já recupera. O primeiro salário já recupera e lembra, é para a vida inteira. Mas nós vamos te dar um descontão. De R$ 947,90 por apenas, se você comprar hoje, agora, apenas R$ 12,30 e R$ 72 ou R$ 2,97 à vista. Doze vezes você pode fazer no cartão de crédito, pode parcelar em até doze vezes. E R$ 2,97 à vista no cartão de crédito e no boleto. Então não perde tempo, cara. O link está aqui na descrição. Clica agora, matricule-se. Eu te espero lá nas aulas do curso para a gente sair do zero ao gabarito e RLM na PMMG em apenas oito semanas. Um grande beijo. Até lá. Valeu.